E essas vacinas da Pfizer vão ficar armazenadas em uma estrutura em Guarulhos, São Paulo. Metade do carregamento começa a ser enviado hoje aos estados e a outra metade ficará guardada para a segunda dose. Este é o Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, que fica próximo ao maior aeroporto internacional do país. Aqui ficam armazenados insumos estratégicos, como imunizantes. O espaço tem condições de receber material que precisa de condições de temperatura especiais, caso da vacina da Pfizer. Temos um grande desafio, cuidar de 220 milhões de brasileiros. Na comitiva que participou da visita, estava o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Na UPA mais humilde aqui no Brasil, é o hospital mais complexo nos Estados Unidos, passando pela Ásia, pela Europa, pela África. Todos lutamos contra um mesmo inimigo. As vacinas da Pfizer vão ser trazidas para esta câmara fria, onde a temperatura varia de 2 a 8 graus. Mas elas vão ficar armazenadas nestes freezers, com temperatura que pode chegar a menos 85 graus. As vacinas saem daqui para os estados, onde podem ficar por até 14 dias armazenadas em temperaturas entre 25 e 15 graus negativos. Por isso, a prioridade neste primeiro momento será enviar essas vacinas para as capitais dos estados, que geralmente têm estrutura melhor. Depois, nos postos de aplicação, podem ficar guardadas em temperaturas de 2 a 8 graus positivos, por até 5 dias.